O presidente Lula discursou hoje na Etiópia durante a cúpula da União Africana. Ele defendeu mais protagonismo dos países em desenvolvimento nas decisões mundiais. Acompanhe agora na reportagem dos enviados especiais a Addis Abeba, Sérgio Uti e Louis Blair. O tanto de gente não é à toa. Na imponente sede da União Africana em Addis Abeba, líderes de 55 países participaram de sua reunião anual. São muitos os problemas e as diferenças nesse continente. Mas logo na abertura da cúpula, um assunto de fora da África que uniu todos eles. O premier palestino foi um dos convidados. Agradeceu o apoio dos africanos ao povo da faixa de Gaza, que foi assunto também no discurso do presidente Lula. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas, e impõe igualmente o rechato à resposta desproporcional de Israel. Antes, ele já tinha se reunido com o primeiro-ministro palestino, a quem, segundo fontes do governo, disse que condenava os ataques terroristas do Hamas. Ainda assim, o brasileiro é um dos principais aliados na condenação dos ataques de Israel e na defesa de um Estado palestino. O que acontece na faixa de Gaza levou à guerra para todos os discursos feitos neste sábado aqui na Etiópia. Mas o governo brasileiro também tinha outra agenda. Além de se reaproximar dos africanos, um dos principais pilares da nossa atual política externa, o Brasil quer o apoio destes países para as reformas que defende nas instituições internacionais, como as Nações Unidas. E, para isso, tem usado o seguinte argumento. Não é apenas o Brasil que precisa de mais voz. É a África também. Lula citou o Conselho de Segurança, dominado por Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. É um Conselho de Segurança mais representativo, sem países com poder de veto. Ele insistiu que a África é parte de um projeto para equilibrar a tomada de decisões com os países mais ricos. A presença da União Africana, como membro pleno do G20, será de grande valia. Mas ainda é necessário a inclusão de mais países do continente. Ainda defendeu a ampliação das parcerias com o continente africano e falou que o Brasil tem uma dívida histórica. Tudo, muito ou pouco, que o Brasil tem, eu quero compartilhar com os países africanos, porque nós temos uma dívida histórica de 301 de escravidão. Numa cúpula com muitos atrasos e problemas na organização, o presidente fez apenas uma das cinco reuniões que pretendia. Lula também não foi a um jantar com outros líderes na noite deste sábado. Algumas reuniões poderão acontecer neste domingo, antes do embarque para Brasília. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.